Quando eu era adolescente, bom, mesmo hoje em dia, se alguém me manda calar a boca, eu volto à adolescência e fico uma fera. Nessa fase em que nos preparamos para a idade adulta, a rebeldia é fundamental para a construção de nossa identidade e para a afirmação de nossos próprios caminhos. Para que o adolescente comece a se formar como sujeito de sua própria história, autônomo e independente, ele precisa superar a dependência natural da infância e dar um salto para o adulto em que se transformará. Nesse momento, as estradas palmilhadas pelos adultos precisam ser substituídas por um jeito novo que será só seu. É por isso que os adolescentes são um osso duro e roer para tudo que tiver cara de autoritarismo. A censura, a supressão da liberdade e as formas de educação que pretendem controlar até os pensamentos são inimigos figadais dos adolescentes. assim, para aqueles com perfil autoritário, que são contra as liberdades e desejam controlar a tudo e a todos, prepare-se, pois os adolescentes não vão te deixar dormir sossegado. Olá, bem-vindo à Esperança do Pedro Bandeira. A história nos mostra a resistência dos mais jovens contra as ditaduras. Não é fácil controlar esses seres que precisam tanto da liberdade para se formarem como adultos. da mesma forma, no cotidiano de nossas vidas, quando temos de lidar com adolescentes em casa ou na sala de aula, cortamos um dobrado quando temos de tratar dos limites, não é? E tome-lhe paciência para aguentá-los. Afinal, como adultos em formação, falta-lhes maturidade e suas atitudes muitas vezes desastradas. Requerem nossa intervenção para evitar aborrecimentos e tropeços que podem ser difíceis de superar. Minha dica para você, familiar ou professor, é... Respire fundo e com muito amor calibre seu limite de acordo com a força da rebeldia do seu adolescente. Mas não desanime. Seu limite amoroso é o que há de mais valioso para o seu adolescente. Quando ele resiste a esses limites, está, na verdade, aprendendo como o mundo é. Isso pode ser difícil, mas não precisamos tornar esse processo ainda mais doloroso. Nessas horas, seja firme, mas amoroso. Aos poucos, seu jovem aprenderá como lidar com seus limites e os da sociedade. E haverá de tornar-se um adulto jovem capaz de enfrentar o mundo de forma madura. Eu que fui ator, jornalista e redator na juventude. Sofri muito com a repressão e a violência da censura dos anos de chumbo da ditadura militar. Que terminou em 1985, quando o último general deixou a cadeira presidencial, dando início à nova república. Por isso, em 1983, quando eu já tinha 41 anos e meus filhos entravam na adolescência, criei a primeira aventura dos caras, onde esse incrível grupo de jovens amigos enfrenta uma metáfora do autoritarismo, da censura aos pensamentos não oficiais e da supressão da liberdade. Em A Droga da Obediência, os adolescentes Miguel, Calu, Magri, Crânio e Xundinho enfrentam o terrível doutor que é a melhor personificação do que há de mais aterrorizante para os adolescentes. Um vilão que cria uma droga capaz de transformar os jovens em ovelhinhas absolutamente obedientes à vontade do ditador e incapazes de questionar e buscar seus próprios caminhos. Naturalmente, essa droga pode ser comparada às drogas legais ou ilegais que existem de verdade e que podem amortecer esse elevital da juventude. É uma tristeza que alguns jovens, talvez sem perspectiva de buscar os caminhos para sua própria realização sob efeito das drogas, apaguem sua luz. Ah, tenho uma esperança muito verdadeira aqui comigo de que esses jovens venham a trilhar seus caminhos sem a droga, mantendo firme a garra de sua juventude. Isso depende muito de nós, familiares e professores. Por isso eu peço, ofereça limites claros ao adolescente sob sua responsabilidade, mas com amor, além de muita paciência. E acredite, ele encontrará seus próprios caminhos, buscando a felicidade e a realização. Isso tudo com prazer a cada nova conquista. Esse é o Brasil que eu desejo. Aqui mora a minha esperança. Pois são nossos jovens que construirão um futuro. E eles precisam conhecer os limites do mundo com amor, com carinho e compreensão. Conto com você. Conte comigo. Meus queridos, obrigado pela sua companhia nesse caminho em que juntos cultivamos a esperança por um Brasil sem ditaduras e com oportunidades para todos. Viva a adolescência abaixo da ditadura. Até a próxima e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.